Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder empreendedora Tupperware do grupo Maravilhosos e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês as promoções do vitrine 5 de 2021, quase a 2020 mas antes de tudo eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário também se você quiser comprar algum desses produtos na minha mão durante o vitrine 5 estará com a promoção de todos os clientes que comprarem, pagarem direitinho na minha mão estarão concorrendo a um sorteio de um kit de 10 peças Tupperware, as peças sortidas então se você quiser comprar alguma peça comigo, meu número vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela e me sigam também no Instagram que vai estar no canto de cada tela, tá bom? se você quiser saber quais são os produtos é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo então vamos lá, conforme eu vou falando dos produtos a foto vai estar aqui provavelmente desse lado para vocês irem conferindo então lá na página 90 nós temos a promoção do Demaquilante, gente uma promoção maravilhosa, ele é rico em vitamina E para todos os tipos de pele e sempre que vem Demaquilante, não tem perfume, tá? e sempre que vem Demaquilante, tanto nas minhas aberturas de caixas quanto em outros vídeos que eu trago para vocês eu sempre falo, Demaquilante, gente, não é só para quem usa maquiagem eu tenho muitas clientes que elas não usam maquiagem nem base nem nada mas ele também serve para você fazer limpeza na sua pele, tá? quem gosta de usar é água... como é o nome daquela água? água micelar também e não tem na Nutrimédicos ainda aqui no Brasil mas o Demaquilante vocês podem usar para fazer a limpeza da sua pele também, tá? porque assim, mesmo que a gente não use maquiagem, essas impurezas da rua do dia a dia sempre grudam na nossa pele então é sempre bom a gente estar fazendo a higienização da pele então, se você não usa maquiagem, gente, não precisa se preocupar porque vocês podem usar Demaquilante normalmente, tá? ainda mais esse da Nutrimédicos que ele tem vitamina E e ele é para todos os tipos de pele, tá? então, ele hidrata muito bem a pele ele tem... a capacidade dele é de 140ml, gente e ele rende muito, viu? rende bastante aqui em casa, ó, todo mundo usa eu e minha mãe no caso, né, ó para vocês verem como que é vou colocar aqui um pinhinho só para vocês verem, ó como rende, tá? e o que que acontece aqui em casa quando a gente podia fazer demonstração ó, quando a gente podia fazer demonstração é... a gente usava, as consultoras usavam e a gente rende bastante a gente fica, o que? uns 3 meses uns 3, 4 meses com esse Demaquilante aí porque ele rende bastante é... temos também o corretivo, né? esse aqui é o Light ao Claro 2,5ml tá na promoção também ele você roda aqui, ó deixa eu mostrar você roda aqui embaixo e vai sair o líquido, ó tá? a corzinha dele tá? e ele já tem um pincel aqui para você eu não vou passar em cima do óculos, né? para você, ó já passar, tá? então, esse aqui é o é... corretivo só para mostrar aqui a corzinha para vocês espero que esteja dando para vocês conferirem eu passei muito, né, gente? só exagerei um pouquinho aqui mas tudo bem e eles estão na promoção aqui na cor que eu vou mostrar para vocês, tá? a cor não vai estar o valor aqui para vocês conferirem próximo, que é a última vez no vitrine que é essa sombra aqui Cosmo deixa eu ver se essa é a mesma que eu peguei, né? a minha, gente, tá acabadinha como vocês podem observar porque usávamos muito ela sempre vem de R$75,90 aí, ela é R$75,90 vem geralmente por R$55,90 e ele está por apenas R$29,90 ó, vou tentar mostrar aqui a cor para vocês não sei se vai conseguir conferir ela é douradinha, tá? e assim, ela você pode usar de duas formas você pode umedecer o pincel também e passar e ela fica uma pigmentação diferente, tá? mais fina minha mãe gosta de fazer o aquinho do cupido aqui assim, né? na parte e passar no nariz tampão, tampão, tampão no nariz também está com 60% de desconto na página 92 nós temos as como que é o nome dela? Stumper Pot, tá? de 780 ml gente, eu não tenho a cor roxa aqui em casa para demonstrar para vocês a cor vai estar aqui ao lado temos a cor vermelha, rosa e roxa o rosa é mais ou menos esse tom aqui talvez seja um pouquinho diferente e aí eu trouxe para vocês a alça a alça está disponível no site de pedidos então você pode pedir para a sua consultora dá para pedir eu vou deixar o preço aqui para vocês do outro lado para vocês conferirem, ok? então a alça, gente ela serve para dois tupper pots, tá? é... e assim se você quiser colocar esse aqui também tem o maior o maior, mas o maior nunca mais veio vocês podem levar para um piquenique vocês podem levar para um piquenique alguma outra coisa, né? quando puder ter piquenique uma minha eu guardo esmalte lixo de unha, né? e uma outra eu guardo esmalte tá? então é bem interessante mesmo lembrando, né, gente? que essas peças elas não vão ao micro-ondas elas são apenas linha de refrigerador elas não vão nem ao freezer nem ao micro-ondas, tá? então como está mostrando aqui você pode levar um sanduíche biscoito outras coisas como estão mostrando no vitrine e de R$54,90 por apenas R$33,90 a cada e vem três cores que estão aqui ao lado para vocês conferirem próximo é a Freezer Time tá? Freezer Time de 300ml não é essa cor na cor rosa vai estar mostrando aqui a foto para você Freezer Time Time logo vai ao Freezer tem um time aqui tá? para vocês é número do 1 ao 12 dentro de cada número um para o outro tem três fitinhas aqui três pontinhos para vocês colocarem com a data aproximada que vocês congelaram o seu alimento para você saber se ainda está bom ou não tá? ó se está conseguindo enxergar aí tá, né? então esse é o time para você mudar gente aqui, ó ai meu Deus do céu estou contra vocês né, ó para vocês mudarem tá? então o valor está aqui ao lado uma tigela visual gente eu não tenho o tamanho dela aqui essa minha é de um litro ela é um pouco maior a foto e o valor vai estar aqui ao lado para vocês de um litro e meio tigela visual tá? ó vou mostrar aqui embaixo como ela é ela tem aqui cadê? uma leve transparência tá? e ela tem toda na cor rosa é deixa eu colocar aqui assim temos o escorredor o escorredor é nessa cor mesmo tá? indispensável ele é para quem é destro e madestro gente eu não tenho nem falar o que desse escorredor aqui porque ele é simplesmente maravilhoso nós vamos muito até às vezes quando a gente quer lavar uva a gente lava aqui arroz tudo isso está em uma promoção muito boa também nessa cor maravilhosa e ela se encaixa na tigela batedeira também de 3 litros ok? está aqui a falta ao lado para vocês verem e aqui gente ó no fundo tá vendo? tem tipo uns pezinhos aqui porque quando você deixa em cima da pia a água do arroz não volta para aqui para dentro maravilhoso não passa arroz tá? não passa arroz nesses orifícios aqui próximo é o conservo metade redondo de 200 ml eu só tenho na cor vermelha aqui para mostrar para vocês essa alça que serve para ó você pinturar nas suas grades do refrigerador tá? nessa forma ó tá? é você pode colocar o que você quiser aqui dentro né? tomate cebola o que vocês quiserem conserva a metade ok? tem uma promoção também no valor muito bom temos aqui o guarda-suco gente eu vou mostrar na cor vermelha para vocês que aqui onde eu trabalho eu deixava em cima da minha mesa é esse arranjinho de flores aqui de flores artificiais ó a tampa eu deixei aqui tá? só para vocês conferirem eu vou mostrar para vocês aqui o tamanho ele tem a capacidade de um litro quase derrubei ele tem a capacidade de um litro tá? tem esse biquinho aqui ó eu gostava de colocar polvilho doce no meu quando a gente tinha aqui em casa ainda tá? então aqui só para vocês conferirem também está numa promoção maravilhosa vamos falar vocês podem colocar leite também ele só não vai ao freezer nem ao micro-ondas ele vai à geladeira você pode colocar suco também por isso que é guarda-suco por isso que o nome dele é guarda-suco e aí vai uma dica se você comprou esse espremedor Murano você pode encaixar aqui para espremer ou se você tem esse espremedor aqui também ó você pode encaixar aqui para espremer ok? então guarda-suco se quiser adquirir um comigo o meu número vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela vamos lá para esse lançamento de dia dos namorados eu achei muito fofinho a foto vai estar aqui ao lado para vocês eles têm a capacidade de 350ml exatamente essa capacidade aqui deixa eu até olhar porque eu nem olhei antes ela vai ao micro-ondas tá gente? essas canecas elas vão ao micro-ondas segundo o que está aqui da revista livre de BPA tá? o melhor caminho é o que te leva é o melhor caminho é o que te leva até o seu amor são lançamentos a foto vai estar aqui decoração exclusiva para o dia dos namorados e é esse tamanho tá? uma por R$31,90 se você levar duas sai R$27,90 a cada na real elas custam R$40,90 trouxe só o tamanho aqui para vocês conferirem ela é branca tá? conforme a foto por último não menos importante uma das nossas queridinhas né? uma das nossas queridinhas aí na promoção é a Tupper Caixa de Café gente essa é a Tupper Caixa de Café da linha Bistrô a última vez que vem no vitrine lembrando que o vitrine 5 é a última vez que a Tapar lança Bistrô aí no vitrine provavelmente durante até o vitrine 7 se eu não estiver enganada vai estar aparecendo Bistrô aí durante as ofertas da hora mas nós não sabemos quais são as que eles vão mandar ok? então ó Tupper Caixa de Café Café para Despertar 700 gramas cabe um pacote de meio quilo de café aqui dentro tá gente? está de 65,90 por apenas 34,90 a caixa é escura lembrando para manter as propriedades do alimento do café e não manchar a sua peça ok? então por último e não menos importante e por último não menos importante e gente deixa eu falar para vocês todas as caixas da Tapawé se está com conteúdo dentro por exemplo aqui está com café e você quer lavar sua caixa por fora você não precisa destampar lógico se sua peça estiver fechada corretamente se sua peça estiver um pouco aberta vai molhar o conteúdo que tem dentro então está lá com café nossa eu vi que está suio está meio engordurado não sei posso lavar sem precisar esperar o meu café acabar para poder lavar por fora dá para você lavar ela fechadinha corretamente ok? e esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se é novo no canal inscreva-se ative o sininho das notificações deixe seu like seu comentário um super beijo e até o próximo vídeo tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma